Música Um curso sobre o direito das sucessões reúne os juízes na escola superior da magistratura. O objetivo foi esclarecer como a conciliação pode solucionar litígios. Juízes alagoanos reuniram-se na escola superior da magistratura para debater o direito das sucessões, que dá aos herdeiros a garantia de usufruírem o patrimônio de modo justo. Carlos Cavalcante, juiz titular da 21ª Vara Civil da Capital, diz que a discussão com outros magistrados sobre o direito das sucessões é fundamental, já que é grande o número de ações de inventário e partilha de bens, tramitando em unidades do judiciário, na capital e no interior. Esse tema direito das sucessões faz parte da programação da escola e principalmente pelo número de ações de inventário e partilha que tramitam no Estado como todo, especialmente nas varas especializadas aqui na capital e também nas varas cíveis do interior. Na palestra, o especialista deixou claro a importância da utilização da conciliação para tentar acordos entre as partes que têm direito à herança. conciliar evita que os litígios se estabeleçam, prolongando a tramitação de processos dentro do judiciário. A conciliação nos inventários litigiosos tem um momento mais adequado, que é o momento posterior às primeiras declarações, ou seja, no início do processo de inventário. Mas isso não significa dizer que aqueles processos de inventário que já tramitam há bastante tempo não se possa, a qualquer tempo, fazer a conciliação. E é extremamente importante que essa técnica seja utilizada, essa metodologia seja utilizada, porque serve para abreviar enormemente o tempo de tramitação do processo de inventário. A CIDADE NO BRASIL